A CIDADE NO BRASIL Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Acredite que nenhum de nós Já nasceu? Já nasceu com um jeito pra super-heróis Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus azer, faz teu corpo Campeão, vencedor Essa fé Essa fé que te faz impatível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com um jeito pra super-heróis Nossos sonhos É vencedor É vencedor É vencedor, vencedor Deus azer, Deus azer, faz teu corpo Você o querendo Você o querendo Me ama Vencedor Essa fé Essa fé que te faz impatível Te mostra o teu amor Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Vencedor Essa fé que te faz impatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor työ Campeão, vencedor Vencedor De outra fé De outra fé Vermel-me